Olá, seja bem-vindo a Center Garbim. Eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para mostrar uma linha de produtos muito especial para vocês. Há mais de um século, a Bertazzone acompanha os melhores e mais exigentes amantes da gastronomia. Design cuidadosamente estudado, engenharia de produtos extraordinária e uma profunda paixão pela cozinha. São os três pilares que sustentam a marca e estão presentes de forma contundente nos seus handtops. Esse é o range top da linha Master da Bertazzone. Robusto e elegante, traz seis queimadores profissionais, incluindo dois queimadores dual-flame de 5.000 watts. Esse queimador é excelente para aqueles pratos que exigem altas temperaturas. E dá uma olhada nos detalhes do queimador. Realmente uma assinatura muito especial. Trempes em ferro gusa, o famoso ferro fundido. E dá uma olhada na espessura e no acabamento dessa trempe. Mais estabilidade para as panelas e também para a temperatura. Manípulos em alumínio maciço, com design muito interessante. Veja que combina perfeitamente com o restante do produto. Quando viramos, o sistema de acendimento automático já é acionado. E se a chama se apagar por algum motivo, o sistema de segurança corta o fornecimento de gás, evitando acidentes. O corpo do produto é fabricado em aço inox 304. Sua instalação é totalmente embutida no móvel. Veja que os manípulos para frente garantem uma área de cozimento maior no range top, em comparação com o cooktop convencional. Esse é o range top da Bertazzone. Nesse vídeo, usamos um range top master de 91 cm. Mas esse produto também está disponível no tamanho de 120 cm. E nesse tamanho, o range top ainda conta com uma chapa elétrica, muito charmosa e eficiente. Mas lembrando que isso é exclusivamente para os equipamentos de 120 cm. Outro detalhe é que além da linha master, a Bertazzone traz para o Brasil a linha professional, que tem as mesmas características em seus range tops, mas tem seu diferencial no botão. Assim, é possível montar sua cozinha tanto na linha master quanto na linha professional com um belo range top. Bertazzone. Design e engenharia que só faz aumentar a sua paixão por cozinhar. Tem mais alguma dúvida? Fala com a nossa equipe. Eles estão sempre prontos para te atender via telefone, chat, whatsapp ou até vídeo atendimento.